Bom pessoal, tudo bom? Eu estou abordando naquela playlist só para membros do canal a teoria Flaviana. Eu cheguei até a fazer um esboço aqui, fiz um vídeo ontem, onde eu mostro alguns pontos sobre a teoria Flaviana. O que é a teoria Flaviana? É a hipótese de que boa parte dos evangelhos, ou a construção dos evangelhos, tenha sido baseado na vida dos imperadores romanos. Devido a alguma série de coincidências, até mostrei aqui no vídeo, milagres de Vespasiano, frases, etc. Aí tem um rapaz que entrou em outro grupo aqui que eu estou no WhatsApp, que ele já me ajudou numa época, que foi ele que mandou o material para mim fazer esse vídeo aqui. Seria o sermão profético de Jesus? É o Francis Farago. Só que na época, eu até mencionei ele no vídeo, que foi ele que me forneceu bastante material de José, só que eu nunca consegui achar o blog dele, porque às vezes as pessoas mandam as coisas e vai para o e-mail. Tanto que eu falei aqui, não recebi o link do blog, porque às vezes a pessoa manda link, telefone, vídeo, tem coisas que o próprio YouTube põe para o e-mail. Então eu vou mostrar aqui para vocês um pouco do site dele e vou deixar aqui na descrição do vídeo, porque senão dá aquela impressão que eu maldosamente não quis mencionar o site dele. Eu digo não, eu já mencionei aqui canal de tanta gente, do Numa, do Alexandre, de outros amigos, mesmo quando não concordo teologicamente, todo mundo sabe que eu não tenho essa frescura de não divulgar o trabalho dos outros. Então, um pouco atrasado, mas coincidentemente é o que eu estou abordando agora. O blog do Francis Farago é o Multiversal Flaviana. É dele e de um amigo, que eles fizeram uma ampla pesquisa sobre essa teoria de Atver. Vou até ver o nome aqui do amigo dele. Aí eu mostro para vocês. Emmanuel Almeida. E eles têm muitas informações aqui interessantes sobre essa hipótese Flaviana. Esse aqui é o Joseph Atver, que criou essa teoria, onde ele acha que o personagem Jesus pode ter sido uma tipologia de Tito e Vespasiano. Deixa eu só mostrar aqui, ler um trechinho aqui para vocês. Atver argumenta que os autores dos evangelhos usaram os modelos do Antigo Testamento chamado Tipo, ou seja, um arquétipo. Já o Novo Testamento usaria um antétipo, ou seja, o oposto. O estudo desses tipos e antetipos é chamado de tipologia. É quando você se baseia em alguém para criar uma história. Atver afirma que relacionamentos tipológicos semelhantes unem os evangelhos e as obras de Flavio José. Inclusive, eu já postei um vídeo aqui no canal sobre isso. Está aí no canal. Se eu achar o nome, eu mostro aqui para vocês. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui, desse vídeo. Era tipologia o nome do vídeo? Se eu acho. Vou continuar lendo enquanto carrega aqui. Atver observa que, de acordo com a escola preterista de interpretação bíblica, as profecias de Jesus e Daniel foram cumpridas pela destruição de Jerusalém no ano 70. Ele sugere que isso é evidência de que os evangelhos, incluindo as profecias da vinda do filho do homem, foram realmente escritas após a guerra judaica. E que os evangelhos podem então ser interpretados, ironicamente, como predição de que Titus é o antecipado filho do homem. Inclusive, José que o chama a Tito de filho do homem, E o próprio Barthierma, apesar de ele não concordar com a teoria do étnico, o Barthierma também acha que aquelas referências do filho do homem nos evangelhos seriam uma referência aos imperadores romanos. Inclusive, eu mostrei isso no vídeo para os membros. Deixa eu ver se eu acho o nome daquele vídeo. Eu esqueci qual é o nome. Tipologia. Que é um vídeo que eu... Tipologia... Aqui, esse último aqui. Tipologia. É um vídeo que também está aqui no blog dele, que mostra sobre isso. Quem quiser pode ver. Eu vou tentar deixar na tela final. A história de Jesus estaria pronunciando a campanha militar dos flavianos. Segundo Atville, isso indica que os autores dos evangelhos queriam sinalizar que o personagem Jesus Cristo, como cumprimento das profecias messiânicas das escrituras hebraicas, era uma representação de Tito Flávio. O que é bem provado. Os elotes judeus e os sicários esperavam o Messias que derrotasse os romanos e os libertasse da escravidão. Em vez disso, nos evangelhos, Jesus criticava os escribas e líderes do sacerdócio judaico. E principalmente, fazia duras críticas às leis, costumes e à própria crença religiosa dos judeus. Eu também já mostrei isso num vídeo antigo, pessoal, onde eu falava assim, será o Novo Testamento uma construção romana? Porque é muito estranho, né? Que no Novo Testamento, Jesus chega a exaltar a fé dos romanos em detrimento a dos judeus, né? Então tem uma puxação de sardinha ali para os romanos. De acordo com os quatro evangelhos, os judeus foram culpados pela morte de Jesus. Enquanto que em guerra dos judeus, Josefa alega que a culpa pela destruição do templo foram os próprios judeus. Ativo também diz que a narrativa de Josefa da guerra judaica é construída em torno da ideia de que a profecia de Daniel foi cumprida pela conquista de Jerusalém por Tito Flávio e pela destruição do segundo templo. A sátira dos eventos dos evangelhos mostra o Tito Flávio como o filho do homem e as profecias dos evangelhos sendo cumpridas. Inclusive é Tito que cumpre aquelas profecias de Mateus 24, né? O cerco de Jerusalém, a queda do templo. Eu já mostrei isso no vídeo para membros também. Jesus seria um tipo de anti-judaísmo que defendia os romanos, a escravidão, o pagamento de impostos, né? Com aquele a César, o que é de César. Só a escravidão aqui que eu não sei, eu acho que eu não concordo porque eu não tenho uma referência explícita, né? Tem em Paulo. E a favor da destruição do segundo templo. Robert M. Price, estudioso bíblico, concorda que a visão de Hétnico sobre as conquistas de Tito Flávio era o cumprimento da previsão de Jesus sobre a queda de Jerusalém, tá bom? Então eu não vou ler tudo aqui, pessoal, até porque esse vídeo é só para mostrar, porque eu já estou abordando isso aqui na lista que eu estou fazendo lá, tá? Mas eu vou deixar o link aqui na descrição, até para quem não está na lista. Mas quem quiser vocês podem dar uma lida aqui no blog do Francis Farago, o Multiversal Flaviana, vocês vão achar interessante. Tá bom, pessoal? Paz a todos!